e aí pessoal beleza então vou trazer mais uma vez esse grande jogo aqui espero que vocês gostem cara esse jogo é muito bom pai pai 3 então vamos usar as barbeiragens aqui mas tudo bem continuando aqui aqui na missão já botar um pouquinho à frente mas deu um erro no meu jogo a salvação e aqui tô fazendo essa missão de novo a brújula diz que baje a colina que não saludas que mal classe de história a tumba de lincoln a legenda diz que este tipo se puso em plan faraônico e fez que se construíram antes de que chegar a senji e untie a seu imperio e não sabia onde estava mas eu diria que bom viaja sócios esse salto não é para tanto a não é nada O gráfico desse jogo é muito bom, cara. Impressionante. Um dos melhores jogos do jogo de Grácon, é bom demais. Uma Relíquia aqui, vamos pegar ela. Para a omissão. Um dos melhores jogos do jogo de Grácon. Um dos melhores jogos do jogo de Grácon. Um dos melhores jogos do Grácon. Já é. O Nem é, deixar de espiral nos . Bem, eu não sou a ver. Não estou de espiral. Então, a lua está. O que é isso? Cara, a pior coisa acontece quando você salva o jogo bem mais na frente, se liga seu videogame, querido, amado, você tá lá atrás de novo, cara, que raiva, mas fazer o que, né, vamos continuando aqui essa gameplay, pra vocês terem ideia, eu já tava na segunda ilha, isso é acabado, de entrar na segunda ilha, a gente tira essa bela surpresa hoje. Não tem nada. Não tem nada. Tchau. O que é isso? Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. O que é isso? o coleta já é já era Agora foi mais rapidinho, deixa eu me curar aqui, que não me ajuda. E aí, vamos lá, vamos lá. A gente tem mais nada que não. Tem aqui, tá tranquilo, né, pessoal? A gente tem mais 6, ok, eu acho que vamos lá pegar. Já tem, já tem, o kit mestre, o colete que pegou ali, isso é importante. É, pessoal, por aqui eu vou encerrando essa gameplay, bem rapidinho aqui. Mais pra frente eu vou mostrando mais a evolução do meu jogo. Beleza, pessoal? Até mais. Falou. Tchau, tchau.